Abertura 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 Saudações dentro da Bática Sejam então bem vindos aqui ao meu canal de Youtube Espero que estejam todos bem Venho aqui falar então do novo evento que vai acontecer na Festa Royal ou no Party Amount que é o novo modo de jogo sem construção sem eliminações apenas para te divertir com os amigos nas várias atividades que existem na ilha criada só para esse efeito e vamos ter um novo evento que contendam com a presença de Dylan Francis que é um DJ Mamacore Electro Alves progressiva que tem êxitos como por exemplo Get Low Steve Hawoke é a décima posição dos melhores DJs mundiais e fundou a D-Mark recentemente lançou então o Neon Future 4 que poderá ser daí que resulta a mochila que nós vamos ganhar durante este fim de semana e Deadmau5 ou Deadmau5 já bateu recordes continua a bater teve nos Grammys bateu recordes em atuações seguidas em Nova York e fora os êxitos que tem continuam a criar então produções, sons, temas electros para jogos e para filmes e séries etc está sempre 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 a trabalhar estes moços portanto eles todos têm projetos em andamento portanto têm novos álbios é isso que poderá acontecer então nesta colaboração com a Epic Games numa parecida então com Fortnite eles exibiram alguns cheiros destes novos temas na grande tela do palco principal de Fortnite portanto os horários são, eu vou deixar depois na descrição para vocês se orientarem melhor mas basicamente as asas vocês ganharão então aquele back Portugal sexta-feira dia 8 às 23h de Lisboa e vai terminar então na segunda-feira dia 11 de Maio às 15h de Lisboa portanto se fizerem logo ir no jogo vão receber imediatamente a mochila caso façam durante estes dias durante estas horas o Brasil sexta-feira dia 18 às 19h Brasília até segunda-feira dia 11 de Maio às 11h da manhã portanto Brasília também o evento ao vivo vai contar com uma repetição mas a sua estreia será então em Portugal dia 9 de Maio às 2h da manhã enquanto que no Brasil será dia 8 de Maio às 23h de Brasília às 22h de Brasília perdão e dia 9 de Maio às 19h Portugal igualmente também dia 9 às 15h Brasília aí para o pessoal do Brasil portanto temos aí mais eventos é isso que digamos assim a nossa querida Epic Games não está a deixar morrer o jogo está a dar muito mais ênfase ao jogo muitos mais modos de jogo vemos aí mudança de temporada temos estes eventos agora no modo da Festa Royal portanto muito é que ele não está pessoal porque há há e repito há 350 milhões de jogadores logados no jogo portanto registados no jogo é muito muito e só no mês de Abril foram jogadas então 3.2 bilhões de horas portanto a estreia do Festa Royal ao vivo começa então durante este dia está tudo aí nos comentários nos comentários na descrição se estejam atentos não percam nada disso e este é um evento que vai durar então uma hora ok? portanto serão alguns minutos de intervalo em cada um mas a música terá sempre a rolar e vocês podem assistir com os vossos amigos com a vossa namorada com os vossos pais e podem ir fazendo também atividades enquanto estão a ouvir esse som pódio principal a partir de sexta-feira uma mochila de graça e 3 artistas de música tecno que estão no topo dos topos dos DJs mundiais eu sou o Netwear espero que este dia tudo bem com vocês não se esqueça de subscrever comentar e partilhar ativa o sininho para novas notificações de novos conteúdos e mais uma vez um abraço fica bem protesto Network is off arrasem